Hoje eu estou muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e apertar no botãozinho do like porque hoje o nosso vídeo é top. Estou com esse cacto aqui e vou te ensinar uma dica de como você colocar muito nutriente de maneira bem diferente utilizando isso aqui. Se você joga a casca da banana, nunca mais você jogue fora isso, porque dessa maneira que eu vou te ensinar, você vai colocar muito nutriente na raiz dela e a planta que você tem aí vai disparar. Presta atenção que o nosso vídeo é top. Pega uma casca de banana, umas duas mais ou menos para fazer essa fórmula aqui, deixe isso aqui secando no sol até ficar bem sequinho, desse jeito aqui, olha como é que ela fica quebradiça, está chutando? Dentro dessa casca de banana tem cálcio, tem potássio, simplesmente isso aqui na sua planta, dessa maneira que eu vou te ensinar, vai te ajudar a você, a sua planta vai crescer, ela vai ajudar a sua planta e o que a gente vai fazer? A gente vai jogar sim? Não, não vai ter eficácia nenhuma. A gente vai passar isso aqui no liquidificador, vamos moer, triturar isso daqui e a gente vai jogar, mas de uma maneira bem específica. Olha que top, olha como é que fica. Olha isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso aqui, essa maravilha que vale ouro nas nossas plantas. Gente, o adubo cheiroso, que adubo top. Eu vou adubar o cacto azul aqui e olha, o que você vai fazer? Isso aqui serve para qualquer planta que você tenha aí na sua casa. Faz uma covinha do lado, bem do lado, desse jeito. Uma colherinha dessa daqui faz milagre. E olha, em vez da gente jogar assim não, perto da raiz. Isso aqui, desse jeito. A gente tampa. Pronto. Agora você vai regar. Agora você vai regar. Vem ver comigo o resultado. Vídeo completo. Esse daqui é o resultado, meu amigo. Olha o tamanho desse cacto. Bem adubado, bem nutrido. Acredito que quase 3 metros de altura num vaso. Uma adubação natural, orgânica, faz a sua planta crescer. Olha como a natureza do criador é perfeita. Algo que vai para o lixo, cheio de nutrientes. Fazendo um processo correto, o resultado vai na sua planta. E não serve só para cacto. É todos os tipos de planta que você tem aí na sua casa. Se gostou, já esmaga no like, caiu de paraquedas. Vem se inscrever nesse canal, porque com essa dica. Agora, nesse momento, sua planta vai ficar linda. Grande abraço. Deus te abençoe.